Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto meio delicado que aconteceu essa semana Mas antes de eu falar sobre isso, eu vou tá deixando o vídeo aí de Skrulls passando Porque vocês vão ver minha habilidade de Skrulls mostrando que eu sou o melhor jogador do mundo Não, mentira galera, faz uns 5 meses que eu não jogo Skrulls Mas fica aí só pro vídeo não ficar vazio, beleza? Bom, pra quem tava no Whatsapp já sabe o que aconteceu Pra quem não sabe tem um grupo do Whatsapp e no Discord que eu converso com os inscritos, me comunico e etc E aconteceu uma coisa meio triste Só que antes de eu falar sobre isso, é bom eu contar um pouco da trajetória pra ter acontecido esse ocorrido, beleza? Tipo, mano, vai demorar um pouco, mas eu espero do fundo do meu coração que vocês assistam esse vídeo, beleza? Pra tentar entender, mas vamos lá então começar a contar essa história Pra quem não sabe, meu canal começou com eu jogando a partir do Xbox One Que é um videogame, etc, que você consegue jogar online, pá Então, eu comecei a fazer vídeos de Minecraft no Xbox One Onde eu construía mapas de minigames, tipo Skrulls, Bad Roars, Versus, vários minigames E também dava dicas de PVP Porque eu era um dos melhores jogadores do PVP do Minecraft de Xbox One Por conta de eu ser um dos melhores jogadores de PVP Tinha muitas pessoas que não gostavam de mim, galera Sim, não gostavam de mim Tipo, a pessoa nunca trocou uma ideia comigo Achava que eu era arrogante Que eu me achava, metido, debochado e etc Sem nunca ter trocado uma ideia comigo Então, desde o meu começo do canal, lá na comunidade do Minecraft de Xbox Tinha muitas pessoas que não gostavam de mim Tinha muitos haters Eu era uma pessoa que não era bem-vindo naquela comunidade Que a galera não gostava de mim E eu sempre sofri muitos ataques Muitos e muitos ataques Pra quem não sabe, antes desse canal Eu já tive um canal só de Minecraft de Xbox Onde eu tinha 20 mil inscritos Tudo dando dicas de PVP e jogando vídeos de PVP Então, eu já era um pouco odiado e conhecido na comunidade Até porque a comunidade não era tão grande Era apenas Xbox 360 e Xbox One Então, não era uma comunidade de Minecraft tão grande assim Então, era fácil ser reconhecido lá Então, o tempo foi passando, galera Eu perdi aquele canal e criei esse Que é o Crazy 1007 Eu fiquei na comunidade do Minecraft de Xbox Eu tenho 7 mil inscritos E eu já era um dos maiores de lá Até porque eu já tive um canal de 20 mil inscritos E eu era o terceiro maior Eu só perdi pro Vitinho jogar Mine Que na época tinha 100 mil inscritos E pro Leo Rato Gamer Que tinha 50 mil inscritos Mas nenhum dos dois era da área do PVP Um era do survival e o outro da construção, beleza? Então, eu era a única pessoa do PVP E muitas pessoas me atacavam Falavam que não gostavam de mim Tentavam derrubar minha conta Tentavam derrubar meu canal Tentavam fazer várias coisas E nada dava certo Nada, nada adiantava, tá ligado? As pessoas tentavam me atacar Travavam meus apps Faziam de tudo pra me derrubar e não dava certo Até que então, quando eu cheguei lá Pro meus 6 mil, 7 mil inscritos Eu cansei, tá ligado? Eu falei assim Bom, eu quero crescer no YouTube É o meu sonho Então eu vou ter que expandir o meu público Até porque Se eu ficar só no Xbox Meu público não vai aumentar muito Porque eu só vou ter um nicho Então eu conheci as addons de Naruto E fui pra comunidade do MCP Mas esse também não foi só um dos motivos Um dos motivos de eu ter saído da comunidade do Xbox É porque eu sempre achei que a comunidade não me merecia Tá ligado? Eu sei que isso daí pode surgir como fosse arrogante Ou que eu tô metendo amarra e bronca, etc Mas não Porque eu era o único YouTuber presente Fazendo conteúdo de Xbox One Minecraft de Xbox One brasileiro, beleza? Fazia vários minigames Fazia live Jogava com todo mundo Sempre mantendo meu jeitão Zueiro, humilde, pá E eu nunca Tipo, nunca me trataram bem As pessoas sempre me atacaram Sempre me maltrataram Sempre tentaram derrubar meu canal Sempre fazia de tudo pra me derrubar Ameaçava meus inscritos Que iam derrubar a conta deles Me ameaçava derrubar minha conta Fazia várias coisas me ameaçando Pra tentar me derrubar Então eu falei Mano, essa comunidade não me merece E é isso que tá acontecendo Não me merece E eu vou sair dessa comunidade Quando eu saí dessa comunidade Bom, eu já tinha 6 mil, 7 mil inscritos Então eu já era um pouco conhecido E fui pro MCP Eu não fui nada, nada, nada aceito Eu não fui nada aceito Eu recebi muito ataque Todo mundo veio me hatear Que é isso, que é aquilo E se não fosse o Arthur C1 Que é meu amigo Arthur C1 Meu primeiro amigo que eu tive no YouTube Tá ligado? Eu não sei o que ia acontecer Porque ele me deu várias dicas Falou Pô, Crazy, faz vídeo Que é isso, que é aquilo Não desiste Vai pegando o seu público Tenta gravar as Addams Antes de todo mundo Se inscreve no canal De vários criadores E etc Só faz apenas seus vídeos E tenta sempre fazer um vídeo melhor Do que o outro E postar primeiros Do que os caras Que faz showcase de Addams Falei, beleza Comecei a fazer vários videozinhos de Addams Até que eu estourei um vídeo de Naruto Que foi na Naruto Storm PE3 O vídeo pegou 30 mil visualizações Ficando 10 mil em apenas um mês E bom, eu tinha 7 mil inscritos Então isso era surreal E eu consegui pegar 10 mil inscritos Depois eu fui crescendo cada vez mais E cheguei a 12 mil inscritos 15 mil inscritos E quando eu conheci o Ine Eu já tinha 18 mil inscritos Até então, galera A minha vida foi passando Fui fazendo várias séries Fui conhecendo vários amigos youtubers Fui me divertindo e etc E bom, a galera da Xbox Eu falei Pô, me esqueceram já, né mano Ainda tem algumas pessoas Que realmente me mandam mensagem Falando Crazy, você ainda vai jogar Minecraft de Xbox um dia? Crazy, quando vai ter live de Xbox Você pretende um dia voltar A conta do Xbox? Eu sempre falo Ah, não sei Mas eu acho que não, tá ligado? Pelo fato de eu achar Que a comunidade não me merece Tá ligado? Porque sempre a galera de lá Nunca curtiu Aí, beleza Eu fui seguindo minha vida Fui fazendo minhas séries e etc Até que então Eu recebi muita mensagem no Discord Dos ADM do grupo do WhatsApp Etc E o que que tava acontecendo? Tinha pessoas mandando mais 18 no meu grupo do WhatsApp Eu falei Beleza, vamos banir esse cara Vamos pedir pra ele não fazer mais isso Até porque é um grupo pra fazer amizade Jogar Minecraft, etc Pra as galera se conhecerem A gente tá próximo E a gente baniu esse cara Até então eu não sabia quem ele era Beleza? Não sabia quem ele era Aí o que que aconteceu? Eu tenho um cara Que eu achava que ele era meu amigo Que ele tava no começo do meu canal Ele era da Xbox A gente gravava vídeos juntos e etc E até então eu falei Mano, ele é meu amigo Beleza Vamos então Tranquilaço Ele era ADM do meu grupo do WhatsApp Aí do nada Passou dois dias Eu recebi muitas e muitas mensagens Tipo Um montão de mensagens De pessoas falando Crazy Seu WhatsApp foi hackeado Hackearam seu grupo do WhatsApp Estão derrubando geral Estão mandando mais 18 Que é isso, que é aquilo Blá, blá, blá E bom, eu tava dormindo Eu acordei todo assustado Tá ligado? Eu peguei meu celular Fui ver, mano Tipo Tinha um monte de Mais 18 Tinha Sei lá Um monte de merda lá Falando Crazy era meu Tá ligado? Ficou falando Crazy é meu Então É bem zoado Até que então Eu descobri que as pessoas Que fez esse ataque Foi as pessoas do Xbox Mano E através desse menino Que eu achava que era meu amigo Tá ligado? Ele deu ADM Pra alguns caras do Xbox Aí entraram geral em massa Que não gostava de mim E começaram a atacar Eles expulsaram todo mundo do grupo Tá ligado? Expulsaram todo mundo E deixaram eu lá E começaram a mandar mais 18 Começaram a me ofender E etc E falando que não gostava de mim Blá, 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 blá E queria ver eu fazendo um vídeo Falando sobre isso Falei, mano Não preciso fazer um vídeo sobre isso Até porque em uma semana Eu ergo teu grupo do WhatsApp Galera Sem ser tipo Arrogante ou algo do tipo É verdade Se eu criar um grupo no WhatsApp E mostrar pra vocês Vocês vão entrar E vão conversar comigo Que nem era antes A gente brincava de batalha de rima A gente mandava fotos Mandava vídeos A gente zoava Mandava meme Era bem legal, mano Então tipo Bom, não tem motivo De vocês não querem entrar Tá ligado? Até que a galera Eu tô fazendo esse vídeo Porque muitas pessoas Pediram pra eu criar Outro grupo do WhatsApp Eu realmente não ia criar Não ia criar Até que o meu Discord Esses dias atrás Isso aconteceu faz uns 3 dias Desde que isso aconteceu Muitas pessoas pedem Pra eu criar o grupo do WhatsApp De novo Muitas pessoas Tá ligado? Todo mundo vive pedindo Pra eu criar outro grupo do WhatsApp Então eu falei Mano Beleza então Vamos criar outro grupo do WhatsApp Então agora galera Eu tô fazendo esse vídeo aqui Pra informar pra vocês Que quem tava lá no grupo do WhatsApp Se assustou Aconteceu alguma coisa Não se preocupe Beleza? Derrubaram o grupo Normal, acontece Ano passado Derrubaram o meu Discord Eu até chorei Porque bom Eu fiquei um ano inteiro Pra conseguir mil pessoas no Discord E agora em um ano Tá ligado? Em menos de um ano Acho que em 7, 6 meses A gente já tá com 9 mil membros no Discord Então bom Não tem o porquê se abalar Porque se a pessoa tenta te prejudicar Isso só vai servir pra te fortalecer Beleza? Então é esse o meu aviso Então eu tô criando aqui Ao invés de criar um grupo do WhatsApp Eu tô criando dois grupos do WhatsApp Beleza galera? Porque aquele grupo lotava todo dia Tá ligado? Tipo muita gente falava Crazy, eu não tô conseguindo entrar no seu grupo Crazy, eu não tô conseguindo entrar no seu grupo Então mano Vai ter dois grupos do WhatsApp A partir de hoje Beleza? Então os dois estão na descrição Um é um grupo só de Minecraft Beleza? É um grupo só de Minecraft Um grupo do canal Da minha comunidade E etc E o segundo grupo é para youtubers Pra você fazer parcerias Divulgar seu vídeo E etc Pra criar série com outras pessoas Então a partir de hoje Vai ter dois novos grupos do WhatsApp Beleza? Então é praticamente isso Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até agora Eu sei que foi um vídeo meio chato Um vídeo só de eu falando E etc E eu acho que vocês devem estar dando risada De eu sendo um noob no Skyros Beleza? Mas é praticamente isso Tá ligado? É praticamente isso Então eu espero no fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Tamo junto Um forte abraço Entra lá no grupo Beleza? Vamos reerguer esse grupo Já que derrubaram uma vez Vamos reerguer mais uma vez Tá ligado? Porque essa é a Aranha Team Isso daqui é a equipe do Crazy É os amigos do Crazy É a família do Crazy Então tamo junto galera Um forte abraço aí pra vocês Valeu Falou E tchau Fui rapaziadinha Até o próximo vídeo Não se esquece Entra lá no grupo Quero ver geral Entrando lá no grupo Hashtag Crazy 50 mil inscritos Até julho Beleza? É nóis rapaziada Fui Abraço Tchau 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 Tchau